Música Estamos de volta com o programa A Busca pelo Direito Música E nesse programa de hoje nós vamos estar atendendo aqui a solicitação da Alvanir É a senhora Alvanir Alves que entrou em contato conosco e quer saber do doutor João Francisco E é uma questão que muitas pessoas realmente ficam na dúvida Quanto se fala em questão de partilha de bens, doutor João Francisco Mas a pergunta da Alvanir é a seguinte Ela é casada em comunhão parcial de bens e adquiriu um carro juntamente com o esposo Aí o esposo veio a falecer e o carro está no nome dela Aí nesse caso aí a filha herdeira, que é herdeira Ela tem direito também a metade desse carro mesmo sendo no nome da Alvanir? É um prazer novamente esclarecer algumas dúvidas Alvanir é o seguinte Se você for casada em comunhão parcial de bens pelo que me parece que é o seu caso E a filha é do casal, é seu e é do seu falecido marido A sua filha tem direito a 50% do seu bem sim, certo? Mas se você fosse casada em separação total de bens Só para você ter uma ideia, separação total E o carro estivesse só em seu nome E você provasse que esse carro foi adquirido só com recurso seu Então evidentemente que a filha não teria direito Porque esse bem era só seu Então ela só teria direito após o seu falecimento Agora, uma vez que você é casada em regime de comunhão parcial de bens Então a metade do carro é do seu marido O marido seu, que é pai da sua filha, veio a óbito A sua filha tem direito a 50% do veículo sim Nesse caso, a pessoa vem a falecer E depois descobre que essa pessoa, vamos dizer assim, camuflou alguns bens Os herdeiros têm condições de irem em busca de seus direitos? Eu não sei se seria o caso Você quer dizer que ele transferiu para terceiros Para depois voltar para filhos? É isso que você está... Justamente, isso mesmo É, se é isso daí, evidentemente que é uma transação nula E a hora que alguém é interessado procurar a justiça Essa doação vai ser anulada Ela entra como ação monitória Evidentemente que anula todos os atos praticados, certo? E nessas, nesses atos praticados Volta-se ao status quo ante Que chama em latim aí no caso Significa o seguinte Os imóveis ou os bens voltam ao nome de quem era anteriormente Que é do falecido, certo? Que descobriram depois que ele fez essa tramóia só para engodo Para prejuízo de terceiros Então sim, esses bens tornam nulos Mas tem que ser motivado por um interessado Se não, permanece do mesmo jeito Agora, o interessado que tem direito nesses bens Descobre, então ele entra com uma ação E o juízo retoma os imóveis para o nome da pessoa falecida Evidentemente que vai ser partilhado depois entre todos E essa pessoa que cedeu o nome Acontece alguma coisa com ela? Não, porque ele vai perder apenas isso, certo? Ele vai perder Se ele comprou também E comprou de boa fé Evidentemente que não vai haver Porque aí já não existe a falsificação, certo? Agora, se ele Se ele comprou Agora, se ele só cedeu o nome Ele pode responder Por uma fraude contra possíveis Não seria credores Mas existe a fraude contra credores Que seria a fraude contra herdeiros Vamos criar isso daí Evidentemente que ele está promovendo um ato ilícito Porque ele está recebendo uma coisa que ele sabe que é ilícita, certo? Então ele vai responder civilmente e criminalmente Ele pode responder sim Tá, espero que você tenha sanado a sua dúvida Doutor João Francisco, muito obrigado Sempre aqui no programa Abusto do Direito E sanando as dúvidas daquelas pessoas Que estão aí, né? Com aquela dúvida na cabeça Eu sempre digo para todos Eu não sei nada Eu procuro cada dia conhecer um pouco mais Eu creio que a maioria do ser humano Pouco sabe Porque nós vivemos a vida inteira E não sabemos nada Do que nós deveríamos saber Então eu sempre digo para todos Tem qualquer dúvida Procura alguém especializado na área, certo? Vá atrás de um advogado De sua confiança Procure uma pessoa que conheça As nuances do direito Que ele vai te orientar Não fique na dúvida Não vá na conversa do vizinho Tem muitas vezes que eu chego no escritório Não, mas eu fiquei sabendo porque meu vizinho falou Falei, ele está totalmente errado Então existe isso daí De Maria Fuxiqueira Que tem direto por aí Então faz o seguinte Se está com dúvida De direitos Procura um advogado Se está com problema de saúde Procura um médico Evidentemente que é assim que funciona a vida Agora Não é que o advogado vai saber tudo Não Muitas vezes ele tem alguma dúvida Mas ele vai pesquisar E vai te dar a orientação correta Do que deve ser feito Então a melhor coisa Esclareça Esclareça Busque o seu direito Busque tirar as dúvidas Isso é importante Para que o Brasil desenvolva Para que você cresça E para que a gente saia dessa Dessa maluquice Que atravessa o nosso país Eu acho que É só com conhecimento E mais conhecimento Que nós podemos Transformar O nosso Brasil Que anda tão decadente Eu já vi muitos Allegando por aí Eu tenho vergonha De ser brasileiro Eu não tenho vergonha De ser brasileiro não Eu tenho vergonha Dos brasileiros Que dirigem a nação Aí sim Mas não tenha vergonha De ser brasileiro não Bata no peito Porque se é brasileiro Só falta você Agir como um brasileiro Busque pelo seu direito E defenda o seu direito Isso que é importante Acabam de se apresentar Mais um programa A busca pelo direito Celso Henrique Para o canal Alta Cidade TV Alta Cidade TV Alta Cidade TV